Música Falando em milionário vou receber aqui uma jovem é moçambicana ela vai participar pela primeira vez em uma mestre show ela é uma atriz, é uma modelo vai nos dividir um bocadinho a sua experiência estamos a falar de empregabilidade podemos também usar a moda a beleza como forma de ir buscar dinheiro no mercado, fazendo publicidades e não só, então quero pedir a minha plateia linda, recebam aqui a jovem Ana uma salve de palmas, entra aí Ana muito style, muito style isso, mais altas palmas Ana por favor dá-me o microfone já tinham uma salve de palmas para Ana por favor Ana primeira vez que está aqui no nosso programa, Ana melhor do que eu, és tu que vais dizer quem é a Ana eu recebi o teu currículo não é? que és uma atriz, és uma modelo baseada na Europa diz mana quem estou e como é que Ana hoje tem a vida que tem como atriz, modelo a viver na Europa e que par da Europa Ana está a viver boa noite boa noite boa noite eu sou a Ana sou mozambicana orgulosa vivo na Suíça eu sou a reality estrela lá na Suíça faço modelo atriz agora comecei a minha própria show que eu convido as pessoas eu já tive um modelo que estava na Vogue que ele fez moda lá em Nova Iorque Paris Milano falamos junto sobre as coisas e também tinha um assinólico desporto não é o teu português mas eu vou perdurar ela ela está muitos anos fora de Moçambique e é normal tomar esta influência não é? eu estou aqui a mostrar Ana, estou aqui a mostrar este cartaz este cartaz é a tua marca não é? sim é a marca desse programa que eu tive lá na Suíça ok, aí está vamos dar as imagens ok, vamos a Ana é muito famosa vocês vão pensar que estávamos aqui com a Mano Campbell mas ela é de facto uma referência e faz grandes programas Ana, fala-me João o que é que estamos a ver aí? aqui estamos em Marroco Marroco, sim aqui é Suíça estamos na Suíça é um fashion show eu já fiz muitas coisas tem que ter um sonho exato começa na cabeça porque onde tu queres uma coisa vais conseguir mas tem que ser pronto mesmo, lá na cabeça ok, boa não é fácil ser como é que é essa vida de atriz essa vida de reality, moda moda mundial fashion como é que é? para uma mulher negra é muito duro porque tem muitas pessoas que querem fazer isso ok mas não é todos que querem pegar o risco porque pode se perder muito não é que todo mundo que faz programa ganha assim fica uma estrela ok para subir tem que cair muitas vezes sim então já levaste muitas pancadas para subir é sim a vida não é? não é? olha, nós estamos aqui a conversar com a Ana pela primeira vez passa aqui por nós e recebemos ela como uma atriz ela é famosa e Ana como é que é viver na Suíça? como é que é a comunidade moçambicana? vocês como é que é a nossa comunidade? existe a comunidade moçambicana? há moçambicanos? como é que estamos? sim, tem também muitos moçambicanos mas lá mais lá na parte de Genebra ok a Suíça é muito pequena ela é o tamanho do Maputo já só? sim, só tem 8 milhões de pessoas ok e também na Suíça temos os mesmos problemas com os jovens que fazem faculdade e não acham trabalho atenção aqui está fala lá para cá é pensar que é Mar de Rosa como disse este nome de empregabilidade é em todo lado não é só em Moçambique qual é a experiência que os jovens na Europa falando da Suíça para o departamento onde tu estás praticada qual é a dificuldade que os jovens têm? o problema é que querem não pagar muito mas querem a experiência pessoas que querem a experiência ok que querem a experiência o saber fazer estão a ver meninas as nossas transformadas de vidas vocês têm uma dificuldade muito séria vocês escolheram este curso de engenharia é o saber fazer e elas estão a dar aqui uma experiência na própria Suíça países que ajudam muito os jovens também sofrem muito mas olha vamos explorar a sua imagem aqui para poderes dividir com os moçambicanos como é que uma mulher como tu pode inspirar outras mulheres para entrarem no mercado por exemplo esta atriz moda o que é que gostavas de dividir com o Moçambique? sonhar é de graça aí começa sonhar é de graça é uma rala gosto disso se tens no sonho vai lá faz o primeiro andar o primeiro step sim porque todo mundo fala fala quer 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 mas fofoca cuidado aquela vizinha que ah o Enem você não nasceu para isso cuidado dessas pessoas não ouve essas pessoas ok esse pessoal que puxa o tempo abaixo não queram te ver em cima aí você faz o teu caminho você faz um step eu vi ali uma imagem com o Kobe Bryant ah não, não o Kobe Bryant é o Stefano ele é um homem da Londres é o homem mais um right swiped do Tinder não sei se aqui nos big tem Tinder se vocês fazem um dating sites aqui não meu Deus ajude vocês nós aqui somos uma bênção nós nem no Sambique ainda estamos a conseguir organizar não é fácil mas quero inspirar as meninas não é com a regência aqui da Ana para dividir conosco não é eu sei que é importante eu tenho aqui por exemplo alunos de TudoFoco onde é que são? eu que estava ok estão deste lado vocês também podem ah tem microfone já tem microfone aí boa noite boa noite Irbeiro olha ouviste aqui a Ana dizer que mesmo na Suíça não é fácil não é? sim, sim e vocês por exemplo seguem esses cursos nas nossas escolas técnicas o que é que vocês inspiram? é independência poder ter o seu próprio emprego e ganhar dinheiro sim, sim isso é verdade também temos feito palestras das escolas foi na semana passada fizemos o convite do King TV ele é um modelo internacional ok então ele nos veio dar as palestras como de ser essas coisas e tal muito bem estas palestras são palestras a custo pagas? não participam de forma livre? não pagas são palestras trimestrais mensais semanais semanais então vamos ter a próxima palestra aí a porta sim, sim, sim vamos falar de quem? vamos falar de motivação motivação sim, sim perdão que eu lhe pergunto és gago? sim, sou és gago? não estás nervoso? não, não, não és gago? sim, sou assim mesmo perdão, mas não estou estou a ver será que estás nervoso? não, mas vejo que não estás nervoso és mesmo gago mas não é fácil, não é? não, não é fácil é o exercício que tens de praticar dia a dia tenho praticado tenho vencido também os meus obstáculos ok, é uma luta que estás aí é uma luta, sim mas eu não me deixo intimidar uma salva de palmas está aqui estou a olhar para ti tens uma boa pinta uma boa aparência tens os dentes bonitos também já estou a alugiar muitos dentes são dentes de ouro o que é que tem? não, são dentes mesmo são dentes são dentes os teus dentes mesmo tem mais um estando também do Estudo Foco está aqui, ouvi está aí, passei o microfone nós queremos ouvir também a vossa experiência ouvimos IPM estamos a ouvir Wake Up jovens aqui falando de negócio de rede as nossas campeãs transformando vidas como é que chamas? Adélia Adélia sim o tema o tema é sugestivo vocês têm que nos passar respostas Adélia como responder? ouvimos aqui a Ana dizer mesmo na Suíça os jovens se não sabem fazer não tem como ter emprego sim, sim como é que nós respondemos isso? bom a maior bênção nós já temos temos dois olhos temos duas mãos nós o que devemos fazer é correr atrás dos nossos sonhos não vai acontecer nada gente sentada nós devemos mesmo é correr atrás dos nossos sonhos haverão muitos e muitos obstáculos mas temos que ter fé foco e determinação que tudo irá dar certo é só a gente querer mesmo e correr atrás dos nossos sonhos eu gosto muito hoje está a se usar muito ter fé foco determinação porque na verdade sinto que as pessoas não conseguem conjugar estas porque onde a fé significa saber esperar porque fé é esperar a tua hora porque as pessoas querem daqui para aqui para agiçar então ainda há fé não pode haver fé não é? porque fé é esperar naquilo que para os outros é impossível mas a tua crença interna eu acredito que vai chegar a minha hora eu gostei disso porque infelizmente nós também temos no nosso meio pessoas e disse bem aqui a Ana que não vão querer ver você a crescer e por vezes até o ciúme nem vem lá de fora é de dentro da casa sim, sim e dói quando alguém quer da casa te diz ah minha filha já falhaste já falhaste não te safas e como mulher tu sentes que as mulheres já têm inserção no mercado sim, sim já conseguem se exprimir sim, sim Moçambique é um exemplo do mundo que temos presidente da Assembleia da República temos ministras sim só falta também depois do News termos uma mulher a presidente sim a cada dia a cada dia as coisas melhoram as mulheres hoje já não estão na sala de espera sim, sim estão a batalhar as palmas para ela boa tem ali em cima tem ali em cima também olá, boa noite boa noite olha, você também pode fazer perguntas a Ana muito rápido se quer uma pergunta meninas, por favor vamos aproveitar só não sair mais ela vive fora há coisas que nós podemos partilhar, aprender boa noite boa noite seu nome? Celeste Blanco Celeste sou do IPM isso mesmo? sim foi com muita hora receber esse convite para participar do debate para trazer soluções exatamente o tema não é estranho convive conosco é social é um problema social eu pude perceber que todos aqui deram suas opiniões exatamente eu estava examinada há quem diz o problema agora todos aqui afirmaram que são edujosos nos culparam que nós paramos sentamos mas nós também temos que olhar jovens estudam ficam licenciados vão atrás do emprego mas eles eles pedem cinco anos de experiência onde é que eles obtiveram a experiência se eles são recém-nascidos digamos isso são recém-nascidos então o Estado se não dá se os cinco anos eles têm de ter os cinco anos temos que dar uma oportunidade de nós também mostramos o nosso talento portanto estás a dizer que sentes que há uma barreira que é colocada nos jovens quando se acionam estas chamadas experiências mínimas exatamente acaba sendo uma barreira para os jovens sim exatamente o jovem acaba tendo perdendo moral como dizem perdi moral porque eu meti currículo aquilo mais aquilo mas também nós jovens não podemos só meter currículo e ficar em casa sentados nós fomos licenciados temos que mostrar o nosso talento então o Estado eu apelo ao Estado primeiro olha ali para casa assim eu apelo ao Estado que cri políticas como é que eu posso dizer condições de nós mostrarmos o nosso talento ou podem criar uma instituição de recém-nascidos de faculdade para mostrar o seu talento porque ela segurou o rei veio bom o rei nasceu nascido boa boa sim nós somos recém-nascidos nós agora nós estamos na barriga da nossa mãe que é o instituto são as faculdades percebes então nós também queremos ter nosso espaço mostrar o nosso talento todos aqui nós todos somos aqui somos talentosos somos talentosos olha talentos estão aqui futuros presidentes ministros mas que não haja ladrões por favor sim e depois para fechar eu vou parabenizar as meninas que seguiram a área de engenharia que muitos homens dizem que não dá para ser para meninas boa elas estão de parabéns boa se eu pudesse também estaria aí mas eu estou na gestão gosto de falar ou que eu seja gestora mas vocês estão de parabéns de verdade boa as palmas olha peço o seu microfone eu tenho aqui eu tenho aqui isso eu tenho aqui alguém ela começou a dizer se eu estou a ouvir falar boa noite boa noite olha lá para casa seu nome Lina Sábado sou docente do Impene ok o tema é sugestivo mas vocês tomam uma grande vontade quando a nossa convidada Ana esteve a dizer que é preciso criar o seu próprio espaço existirão pessoas que te puxarão para baixo mas também pessoas que te vão alavancar alavancar boa então se você é estudante no no instituto técnico profissional exato você vai aprender a fazer você terá habilidade a tua atitude qual é quando for meter o teu CV primeiro você deve investigar o mercado eu respondo pelo ramo da hotelaria eu tenho visto o que a minha colega teve a dizer o mau atendimento as pessoas estão lá a entidade empregadora muitas das vezes é porque não quero pagar o real salário que vocês valem então o que ele faz vai pegar a sociedade local o que está correto porque isso em termos de hotelaria está a fazer empregar a comunidade a comunidade sim mas você sondando o que tu vai ver qual é o diferencial tu pode até dizer escrever na tua carta se me empregares a mim eu pelo menos vou mostrar como é que se faz a simetria das mesas que é o que eu não estou a ver no teu restaurante e eu estou a ver como é que posso mostrar como é que se faz anota um pedido na comanda que eu não estou a ver muitos restaurantes os empregados de mesa já não usam comanda eles pensam vão decorar tudo aqui e é aquela questão que estou a dizer o que é a comanda a comanda é um bloco de notas onde nós usamos para anotar os pedidos e como é que faz para evitar esse leiloar das iguarias a código nós olhamos quem é a posição da mesa se está por exemplo o Jorge a esposa e o filho quem tem prioridade eles não sabem podem trazer primeiro o prato para o Jorge enquanto é o contrário o exato está ali com o exato tem que ser para a esposa ou para a criança primeiro é para a criança ser um casal que traz uma criança primeira para a criança então vocês devem mostrar o vosso diferencial está formado sim entraste com tudo sim está formado só não quer dizer não quer dizer nada mas sim a entidade empregadora tem que saber tem que saber o que você faz que não está a acontecer ali no estabelecimento dele o que não está a acontecer talvez seja por isso que muitos não vão há muitos restaurantes agora aqui que as pessoas até é para um restaurante de luxo mas o atendimento o saber servir serviço péssimo então são essas ferramentas que depois de vocês passarem para a formação na internet olha veja que até desafiam os bancos que tem o nosso dinheiro exatamente até gingam para nos atender gingam nós chegamos ali está ali haver uma mensagem está ali até no whatsapp está ali a pentear porque a extensão veio para frente para frente para trás é verdade é sério eu estou ali na bicha estou à espera de alguém fazer qualquer coisa para me dar meu dinheiro muitas das vezes é porque eu tenho uma aflição talvez de doença ou porque é criança mas a pessoa está ali a gingar para mim e eu não sei dizer senhor eu formei-me em gestão ou contabilidade eu sei fazer a diferença olha o que está a acontecer aqui não é isso eu sei fazer isto mas nós temos que ter esse atrevimento não só chegar a meter o currículo mas no teu currículo ali na tua carta de recomendação só dizer ah porque eu acho que tem que dizer que aqui o que não está correto é isso isso e se o senhor me empregar eu vou mostrar a diferença ok vamos acompanhar linda dê o nome boa noite responde pelo nome de Lúcia Lúcia vamos Lúcia sou estudante do Instituto Foco muito bem bom visto que o Instituto Foco onde se reside a educação responsável certo bem como o colega estava a dizer que o Instituto Foco tem organizado palestras motivacionais com várias figuras públicas de renome como por exemplo a Carmelinda Maíssa daqui sim e o Kim Levin nós damos oportunidades aos jovens para que alguns jovens percam alguns jovens tem medo de falar em público outras pessoas porque nunca tiveram oportunidade outras mesmo por medo então nós damos a chance a chance do aluno desconstruir essa ideia de que o público estão armas apontadas pois é e costumamos atribuir um tema a um colega e ele vai liderar vai ser o palestrante da semana como ele disse temos tido palestrante elas deu oportunidade para os jovens começarem a encontrar seu autoemprego e as palestras estão de bola e hoje nós temos hoje temos muitos mestres de cerimônias hoje temos muitos músicos enfim o mercado está aberto está livre para as pessoas poderem usufruir agora eu dou-vos aqui duas deste lado perguntas para a Ana vou começar já tem uma já tem uma a Ana está dormida Olá Ana eu gostava de saber quais são as dificuldades que enfrentou para chegar até onde está agora e se enfrenta até agora quais são o que que sempre me bota mais em frente é que eu penso positivo pode ser que hoje estou fazendo uma luta hoje não estou bem e tudo mas se eu pensar positivo eu vou receber positivo se eu pensar ficar em casa oh porque eu não tenho trabalho porque como a senhora disse não sei quem oh porque eu não me deu eu fui e trouxe o currículo mas não correu ficam em casa chorando nunca vai ser um trabalho você tem que se puxar mesmo é tu que tem que se puxar mesmo isso mesmo falta a pergunta agora vai estar aqui vai boa noite pergunta para a Ana sim senhora boa noite sim eu não vou falar muito é que só tenho uma questão visto que a moda é mundialmente aceita aceita muito bem exato e ela tem atuado no mercado internacional de uma forma diferente e muitas vezes nós temos visto que as mulheres negras principalmente principalmente as negras tem muitos desafios para entrar no mundo da moda exato exato muito mais pela cor de pele exatamente então eu gostava de saber se a Ana como moçambicana boa e que esteja a atuar fora do mercado moçambicano quais são os desafios face ao racismo que ela tem enfrentado uau Ana boa pergunta essa sofres discriminação racismo como é que enfrentas estas eu penso realmente não porque eu não me deixo abaixar de ninguém mas eu sei o que tu estás a dizer lá na moda no tema da moda é muito discrimo que já dizem dizem para mim já temos uma negra desculpa sim acontece assim mesmo se já temos uma negra uma basta acontece também mas em todo canto não é só e mais também na América também já estive lá na América aconteceu comigo também mas se você o problema é que eu não vejo cores eu não me vejo porque eu sou preto branco eu sou orgulhosa mozambicana sim mas eu não vejo é porque eu sou preto eu estou sofrendo por causa disso não me deixo abaixar por curríssimo a dar aqui também uma lição não precisa olhar para a sua forma mas vamos sim para saber o que é que temos para comer estão de uma forma ou não estão? eu também estou merecemos uma refeição e do melhor que é em Moçambique e na formação obviamente a semana boa noite boa noite Ribeiro sem dúvidas é a melhor comida do Moçambique deixe-me só parabenizar a esta linda jovem pelo talento que tem e como ela mesma disse bem se você não sonhar ninguém vai sonhar por ti não vale a pena deixar o currículo numa empresa e ficar em casa à espera enquanto o trabalho não chega vale a pena apostar na formação profissional é por isso que o centro de formação profissional ASMA tem vários cursos para si veja só este mês de abril é o mês da mulher moçambicana é o nosso mês meninas é o momento certo de você vir à escola de culinária ASMA sabe por quê? porque nós temos cursos incríveis a preços super promocionais veja só o curso de decoração de bolos o curso de massas de bolo e também o curso de pastelaria tem um desconto de mil meticais o curso de culinária especial e o curso de doces e salgados tem o curso tem o desconto de mil e quinhentos meticais certamente não há outro centro de formação profissional assim é mesmo para a mulher moçambicana neste mês de abril então se você está à procura de uma oportunidade para ganhar dinheiro para fazer o seu autoemprego enquanto aquele emprego você está à espera suponhamos que você foi a um hotel ou um restaurante ou uma grande empresa e deixou o seu CV mas infelizmente o mercado está rinhido e você está mesmo à procura de uma motivação para ganhar dinheiro então vale a pena você criar o empreendedorismo então sendo mês da mulher nós não podíamos ficar indiferentes vale a pena vir à nossa escola para aprender a decorar bolos diversos vejam só este que eu trouxe é só apenas uma amostra do curso de massa de bolos e também massa pão onde você vai aprender diferentes delícias na nossa escola porque quem se forma na ASMA triunfa no mercado liguem para nós pelo 8 4 60 20 313 na cidade de Maputo e na nossa sucursal no 8 4 60 51 190 corra correndo porque este é o mês da mulher moçambicana quer as palmas aí obrigado agora é assim nós vamos eu vou pedir a Ana para nos dar o prazer como está passando olha ela desfilar ela vai desfilar um bocadinho para nós aqui merecemos ou não merecemos estamos a fechar Sra. Siniga também vai cantar Ana então levanta minha querida as palmas para ela é a nossa estrela da noite Ana última mensagem quero deixar para o teu país para os moçambicanos tua mãe tua família há todos aqueles que há muita mulher que passa aqui nós percebemos muitas agências da moda e reclamam que não tem espaço querem um mês moçambique já não há mais Ana fala uma mensagem bonita para ali naquela cama vamos lá vive a tua vida porque ninguém vai viver para viver a tua vida se é teu sonho vai lá há as vezes que você quer uma coisa mas não é para ti acontece também e a última coisa que quero dizer eu tenho meu canal no youtube agora Ana C&T eu gostaria de você se inscrever lá boa e a próxima entrevista vai ser com o Robson de Mozambique sim sim é conhecido aqui como um artista Robson sim sim eu quero ver o meu quero mostrar o Mozambique de outro de outro de outro sim porque pensam que África é só problema sim esse é o problema é ser um país e não é Mozambique tem tantas várias coisas lindas como as praias como a Caribe eu quero mostrar isso a gente a Ana agora que tem o seu canal youtube obviamente está pronta para comunicar com todas as outras meninas que têm iniciativas para abrir portas não é? 迎вар A CYCLE of Life A CYCLE of Life O INFINO maltén pressure A CARMA A CYCLE of Life A CYCLE of Life A CYCLE of Life A Cela e a life A CYCLE of Life A TIME Se inscreva no canal.